Nós vamos falar em três vídeos sobre equipamentos, instrumentos e móveis necessários para você dar o maior conforto, fazer o monitoramento e facilitar a sua vida. Principalmente quando o seu ente querido já está no final da fase intermediária ou na fase avançada da doença de Alzheimer. Naquela fase que a pessoa perde a sua autonomia e depende das suas mãos para tudo. Vamos lá, nesse primeiro vídeo nós vamos mostrar alguns equipamentos, alguns instrumentos úteis para você fazer um monitoramento. Para você saber se o seu ente querido está dentro de uma normalidade ou se já está fugindo de uma normalidade e precisa de ajuda. Vamos lá! Vamos mostrar para vocês alguns equipamentos. São pequenos instrumentos úteis no seu dia a dia para você monitorar bem o seu ente querido com doença de Alzheimer. Vamos começar pelos termômetros. Nós temos no mercado três tipos de termômetros. O mais antigo, o mais barato e que ainda existe no mercado é o termômetro de filamento de mercúrio. Ele tem um pequeno filamento de mercúrio. Você coloca ele na axila do paciente, deixa um bom tempo, depois você tira e faz a leitura. Essa leitura nem sempre é fácil, pois aquele filamento ele é bem fininho e dificulta a visualização. Depois vem os mais difundidos no dia de hoje, que são os termômetros digitais. Tem esse aqui, que é o termômetro mais simples. Basta você acionar um botão, colocar na axila do paciente. Quando a temperatura máxima for atingida, ele apita, você vai lá, faz a leitura no visor digital. E modernamente nós temos os termômetros digitais a laser. Esses termômetros, eles fazem a leitura da temperatura sem o contato com o corpo da pessoa. É só você acionar aquele botão, ele emite uma onda de laser, uma luz de laser. Essa luz faz a leitura da temperatura e ela é mostrada instantaneamente no visor. A vantagem desse termômetro é que você pode usar para outras finalidades, porque ele não tem o contato com o corpo, com a pele do indivíduo. Também, dentre os equipamentos, nós temos o oxímetro. O oxímetro digital, ele serve para medir a oxigenação do sangue. A oxigenação normal, no indivíduo adulto normal, ela varia de 90 a 98. Se o seu ente querido tem uma oxigenação normal, você olhou para ele e ele parece que não está bem. Você vai lá, mede, coloca na ponta do dedo, aciona um botão, espera um tempinho, ele vai mostrar na parte de cima a oxigenação. Se ela estiver abaixo de 90, tem alguma coisa errada. Ele também dá a medida da frequência cardíaca, ou seja, o número de batidas que o coração dá no minuto. Um outro equipamento interessante é o de medir a glicose, a glicemia, é o glicosímetro capilar. Esses aparelhos ficaram bastante baratos, eles evoluíram bastante com o tempo. Ele vem com uma lanceta, você fura a ponta do dedo, colhe uma gotícula de sangue na ponta de uma lâmina, coloca no aparelho e ele faz a leitura. Nós sabemos que um número muito grande de pacientes com doença de Alzheimer são portadores do diabetes tipo 2 e que podem descompensar. Ou mesmo um paciente que não é diabético e ele não alimentou corretamente, ele pode desenvolver uma hipoglicemia. E finalmente nós temos os esfigmomanômetros, que são os aparelhos de medir pressão. Eu coloquei aqui para vocês dois exemplos. O exemplo mais antigo é o esfigmomanômetro de mola. Mas para utilizá-la a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter treinamento. Nem sempre é fácil uma pessoa leiga medir a pressão, aferir a pressão no seu ente querido com esse aparelho. Por isso, os mais difundidos para uso doméstico são os esfigmomanômetros digitais ou de pulso, que você coloca no pulso do paciente, aciona um botão, espera o procedimento normal do aparelho. E para isso, você tem que ler o manual de instrução, porque cada aparelho tem as suas características. E faz a leitura. Ele também dá a leitura da frequência cardíaca, como nós falamos, o número de batimento do coração por minuto. Ele é de fácil manuseio. Mas esses aparelhos digitais, eles funcionam com baterias, com pilhas. E muitas vezes essa bateria descarrega. E quando a bateria está muito próxima do fim, muitas vezes eles acendem o visor, mas eles não dão uma leitura correta. Vocês têm que ficar bastante atentos. Se você mediu e o paciente está bem, você mediu e deu uma discrepância da média dele, procure medir em outras pessoas, procure averiguar certinho, porque o aparelho pode estar desregulado. Esses aparelhos, eles baixaram muito o preço. Hoje você consegue comprar todos esses aparelhos aqui por menos de 300 reais. Todos você encontra nas casas especializadas e também você pode comprar através da internet. Eles são úteis no monitoramento.